Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pela primeira vez o Wesley Safadão fala ao público que ele não é um cantor de forró, entenda este caso. Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso vídeo de canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui. Pois é rapaziada, dá muito tempo que sempre há essa dúvida na cabeça das pessoas. Wesley Safadão e Xande Avião são cantores de forró ou são cantores de pop ou são cantores aí que cantam tudo? E hoje o Wesley Safadão deu uma entrevista lá a Léo Dias e ele acabou falando sobre isso, se ele é um cantor de forró ou não. Na conversa ele deixou bem claro que ele não se define como um cantor de forró e sim um cantor de pop, ou seja, um cantor que canta tudo, que ele vê que está fazendo sucesso, ele vai lá e canta. E outra coisa também que ele deixou bem claro sobre essas coisas que as pessoas falam, ah Wesley Safadão está se aproveitando de certos cantores quando surge e tal. E ele explicou isso tudo e eu achei muito interessante da parte dele vir a público e esclarecer isso, porque assim, eu acho que o público, os fãs dele já estavam esperando isso há muito tempo. Mas enfim, eu vou mostrar um trecho dessa entrevista aqui para vocês, vamos ver. 3 e 10 minutos por mês. Mas eu vou te falar, Léo, quando você fica de um lado para o outro e que você trabalha só um pouquinho com a cabeça com mais tempo, resultado financeiro também acontece da mesma forma, entendeu? E às vezes você se desgasta em algum lugar que se você estivesse em casa, no escritório, porque assim, quando eu falo que eu estou de folga segunda, terça, quarta, quinta, eu estou dentro do escritório trabalhando. Sim, eu vou todos os dias para o escritório. Parece folga, mas não é. A equipe vai todos os dias para o escritório. Porque, por exemplo, eu quero saber a questão de consumir música. Porque você consome música desenfreadamente. Mas eu sempre fui assim. Não, mas você está sempre muito antenado. Poucas pessoas, isso é sério, poucas pessoas eu conheço estão antenado no que está acontecendo na música do Brasil como você. Você sabe os movimentos locais, o que está para explodir, o que vai explodir, quem está bombando. Eu vejo você fazendo parcerias com pessoas que muitas vezes eu não conhecia tanto. Eu vou falar, ah, aí o cara bomba logo depois. É, ou então já estava uma música bombada, mas eu nem sabia de quem era a música. Você está entendendo? Isso sempre foi assim? Ou é uma estratégia do seu escritório? Isso faz parte da nossa estratégia de... Manter-se no áudio. Manter-se no áudio. Manter-se no áudio. Enfim, isso faz parte. A questão de lançar muita música, muitas das vezes nós éramos criticados, antes da era digital, no Nordeste, eu cresci com isso. Por lançar muita música? Por lançar. A gente sempre lança repertório novo. A gente ensaia no camarim e lança em cima do palco. Ensaia no camarim e lança em cima do palco. Então, assim, por semana se lançava duas, três, quatro músicas. Músicas próprias e também músicas de outros artistas que a gente colocava e tal, né? Até surgir a era digital. Então, quando chegou o digital, que você lança uma música hoje, está no mundo. Antigamente, quando você tinha que distribuir CD, isso demorava mais. Mas, mesmo assim, a gente sempre foi acostumado a lançar muitas músicas. Mas, porque no Nordeste, se consome música ao vivo, de cima do palco. E essa pandemia acabou com isso. Acabou com isso. Então, você teve que ir para o estúdio gravar para produzir. Quantas músicas você lança por ano? Nem sei, cara. Você não tem ideia? Não tenho. Mas, mais ou menos... É do que aparece. Não. Você não calculou nunca? Nunca calculei. Mas, sem... Se não for, é perto. É mesmo. É. É muita coisa. É. É muita coisa. Tem o... Ó, por exemplo, a gente lançou o WS em Casa 2. Sim. Lançamos o WS Safado Amplificado. E lançamos agora o WS Sem Limites. Fora isso, ainda teve parcerias e tal. Então, no período de um ano, se a gente colocar 15 músicas, 45... Já vai em, sei lá, 60 músicas. Isso numa pandemia. Isso numa pandemia. Isso numa pandemia. É. Não tem um número certo, não, sabe? Assim, é o que a gente escuta. É o que a gente gosta. E lança. Porque eu sou muito assim. Se eu escutar uma música e não lançar ela, eu não consigo segurar. Pra lançar daqui a três meses, porque eu enjoo da música. Aí eu já não gosto mais. Então, você tem a cabeça do atual consumidor de música aí. Ah, galera... E hoje em dia, com o digital, Léo, tá muito rápido. Muito pericível. Tá muito rápido. Acaba rápido. Não tem mais. Ah, porque essa música é mordinha, vai passar rápido. A romântica também passa do mesmo jeito. Tá tudo... Você não acha que a romântica dura mais? Ela dura mais se realmente for uma música que seja fora da curva. Tipo... Mas se não for... Uma coisa que acontece a cada dez anos? Não. Dez anos sempre aparece um ciclo novo de artista, eu acho. Eu acho que sempre tem uma nova era, assim, de situações. Tem um momento de ritmos e tal. Mas uma música é diferente a cada dez anos? Não. Eu acho que todo ano sempre aparece, sim, músicas. Mas, Léo, não adianta a gente achar que o formato de música hoje é o mesmo de 20 anos atrás, quando eu comecei a cantar. Não adianta a gente pensar que é isso que não é. As coisas se modificam demais. Diariamente as coisas se modificam. Antigamente a gente tinha uma forma de trabalhar, de lançar música. Aí aparece uma plataforma nova, aparece uma situação nova, que a gente tem que se adequar a essa situação, porque senão você fica pra trás. Então, assim, tudo isso... O mercado é que vai conduzindo, de fato, assim, a carreira da gente, a forma como a gente vai trabalhar. Você se define como cantor de forró? Não. Você se define como o quê? Pô, eu canto tudo. O que der na telha, o que eu gostar, eu canto o que eu gosto, assim. É um cantor de felicidade, de festa, de alegria. Eu não gosto de me limitar a forró. Eu já cantei com sertanejo, com funk, com pagode. Enfim, já cantei com inúmeras situações que eu acho que caem bem, assim, sabe? Ah, é legal? Gosto da pessoa com quem eu vou gravar. E ritmos, cara, eu digo assim, meu irmão, eu gosto sempre de respeitar todos os ritmos. E qualquer um, qualquer um, o cabinho que tá batendo na latinha, se deu certo, ele tem algo de diferente. Ele fez alguma coisa que a gente não fez, ou que alguém não fez, ele tem o diferencial dele, assim, sabe? Que é importante sempre ser exaltado. Quantas músicas você tem guardadas pra lançar? A gente vai lançar agora... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o Wesley Safadão dando uma super entrevista. Cara, essa entrevista tá muito top. Eu super recomendo, tá lá no canal do Metrópolis, lá que ele deu a Léo Dias. A entrevista tá top, 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 top demais, cara. E assim, o Wesley Safadão é um cara que ele tem uma visão fora do normal dos demais cantores. E ele deixou bem claro aí que ele é um cantor que se define aí como um pop. Ou seja, um cantor que canta de tudo. Eu acho que isso aí, não tinha dúvida mais nas cabeças das pessoas. Eu acho, eu sempre achei que ele era um cara que puxava muito pro lado do pop. Mas aí, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham da carreira de Safadão. Vocês acham ele melhor cantando forró ou cantando pop, como ele tá se definindo agora na atualidade. Deixa aqui nos comentários, por ser o comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Tamo junto.